Música A Black Friday pode trazer pra você o que? Um grande amor Presta atenção Foi uma coitadinha numa dessas lojas da Black Friday Querendo comprar uma Alexia É Alexa, não é Alexia Aquela merdinha, né? Que você fala acende a luz, desliga a luz Bota a música assim, bota a música assim Enfim, a moça foi na loja porque só tinha uma E um policial, fortão, careca, grande, barbudo A mocinha ficava de olho no policial e na Alexia Ou seja, ela não sabia Ela achou que o policial tava lá pra guardar a fila Não tava Ele tava lá furando o fila, dando uma carteirada pra comprar a Alexia No que ela botou a mão, ele botou a mão Ah, minha filha, a mulher louca pela Alexia Deu uma mordida no policial O policial ficou todo arrepiado Deu um tapa na mulher A mulher deu um tapa nele Estão casados até hoje E acredita nisso? Por causa da Alexia E compraram a Alexia? Não, acho que compraram Agora eu não sei Acho que eles casaram e eles casaram Vocês acreditam nisso? São as histórias da Black Friday pra você Ou seja Eu tô passando uma situação Que se eu vejo um policial alto Falte o barbudo Mas menina Mas eu mordo Ele entende Ui, desculpa Eu tô passando um policial alto 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 Eu tô passando um policial alto